Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Vamos lá para mais uma aula? Nossa aula de hoje será de matemática e vem da continuidade à aula anterior, tá bom? As apresentadoras, as professoras multiplicadoras são Clésia, Silvana e eu, Nádia Lopes, tá bom? Só para vocês não esquecerem que não é só eu que estou preparando essa aula, mas que essas duas professoras incríveis estão por trás de tudo isso também. E para começar, eu vou trazer essa mensagem para vocês, que é sempre bom a gente motivar vocês e a gente refletir sobre muitas coisas e atitudes e valores, né? Que às vezes na correria do dia a dia a gente deixa esquecinho. Então vamos lá assistir esse vídeo que se chama Pequeno Raio de Esperança. Pequeno Raio de Esperança 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 Oh! 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 Amém. 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 Então, gente, a gente percebeu, né, que quando a gente desiste, na primeira dificuldade, a gente não realiza o que a gente sonha, o que a gente quer. É preciso perseverança, é preciso esperança, é preciso persistir, resistir, insistir, pra que a gente não frustre os nossos sonhos na primeira tentativa. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que tentar uma, duas, três, até que um dia a gente consiga. Se a gente desistir, aí é certeza de que nada vai dar certo, mas quando a gente tenta, a gente tem a esperança que vai conquistar. Não é isso? Então, essa é a mensagem que eu deixo pra você na nossa aula de hoje. Vamos rever, né, nossa aula eu falei pra vocês que é de matemática, eu vou fazer uma breve revisão sobre como era a matemática, né, antigamente, mas vai ser bem breve mesmo, porque a gente já falou na outra aula, já contou essa história pra vocês, né. Então, a gente viu que o homem pré-histórico, ele abandonou o hábito de abrigar-se em cavernas e desenvolveu uma nova habilidade, a de construir a moradia. Ele passou a se fixar em determinado local, iniciou a agricultura e começou a surgir as primeiras comunidades, que a gente também já falou na outra aula, né. A descoberta do número, ela não aconteceu de repente, não foi uma única pessoa que foi responsável por essa descoberta. A gente viu que cada povo, ele desenvolveu uma forma de representar as quantidades. E nos primeiros tempos da humanidade, para contar, eles usavam dedos, pedras, cordas, marcas nos ossos. O número surgiu, na verdade, com essa necessidade, né, de que as pessoas tinham de contar os objetos, as suas coisas. A gente viu um pouco dessa história na outra aula, né. E aí a gente teve essa tabela, mostra pra vocês como o sistema de numeração, ele evoluiu, ele mudou. Aí a gente tem, né, o sistema de numeração hindu, árabe, italiano e o atual, que é o nosso, um, dois, ou que a gente usa, né. Um, dois, três, quatro, cinco, representado através desses símbolos. E a gente viu também que a gente usa os números pra contar, pra medir, codificar, que são aqueles códigos que a gente mostrou pra vocês, né, nos documentos. E pra ordenar. Esse sistema de numeração a gente não pode esquecer, né, dessas duas características. Ele é decimal, a base é 10, a gente falou sobre isso, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São nove símbolos que vão dar origem a outros números. E a base 10. É um sistema que é posicional, eu falei pra vocês na outra aula, porque nós temos esses códigos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eles vão representar uma quantidade a depender do posicionamento que ele está. O 1, se por exemplo eu tiver um número com 3 algarismos, o 111. O 1 da frente, por isso que ele se chama posicional, porque o 1 da frente está representando a centena, o 100. O 100 do meio está representando a dezena, de 10 em 10. E o último, as unidades. Então a gente viu essas duas características do nosso sistema de numeração, né. Ele ser posicional e ele ser decimal. E agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre o valor absoluto e o valor relativo do número. Que tem muito a ver também com o valor, a característica de ser posicional. Né, então esses números, ele vai ser, ele vai ter um valor relativo, né. Quando a posição dele, de acordo com a posição que ele ocupa. Por exemplo, ó, a gente tem aí, é, 236. Olha esse número nessa tabela, 236. Então, a gente vai ter o valor relativo e o valor absoluto. Como é isso? O valor absoluto, ele é o valor do algarismo que ele está isolado, né. Ele é o 2, se ele estiver no meio, ele é o 2, se ele estiver no começo, ele é o 2, se ele estiver no final, o 2. E relativo, é que ele vai depender da posição pra ele me dizer se é 200, se é 20 ou se é 2. Então, ele pode ser absoluto e ele pode ser relativo, né. O segundo, 2 da primeira ordem, apresenta o valor das unidades. O segundo, que é o do meio, que ele está representando as dezenas, né. E o do primeiro, né, se ele estiver na frente, ele vai estar representando as centenas. Então, ele é relativo porque ele vai depender da posição. E ele vai ser absoluto porque se ele for, o 2 estiver na frente, vai ser o 2, o 2 no meio também vai ser o 2, o 2 também vai ser o 2. Então, quando ele está isolado, é um valor absoluto. Quando ele está dentro do contexto, ele é um valor relativo. Isso é importante a gente lembrar e a gente vai trabalhar mais um pouco na próxima aula, pra gente entender como agrupar esses números, como fazer contas com eles. E a gente entender que a gente tem esses números, né, a base, 0 até 9, mas que o valor dele depende da posição que ele vai ocupar. Ele vai estar ocupando um valor determinado pra ser absoluto e um valor determinado sendo relativo, certo? Aí eu vou apresentar pra vocês, a gente vai trabalhar com esse sistema de numeração detalhadamente. A cada aula de matemática, a gente vai estudar uma classe, porque nós temos as ordens e as classes numéricas. Aqui a gente pode ver, ó, a classe das unidades, que a gente tem unidade, desenho e centena. Eu vou detalhar isso pra vocês nas próximas aulas, mas hoje a gente vai conhecer essa característica geral, tá? A ordem das unidades, a gente viu ali, ó, a classe das unidades tem a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. A classe dos milhares, temos a quinta, a sexta, a quarta, a quinta e a sexta ordem. A classe dos milhões, a sétima, oitava e nona ordem. E a classe dos bilhões, que é a décima, décima primeira e décima segunda ordem. A gente vai estudar cada classe dessa separadamente e depois em conjunto pra gente entender por que que a gente precisa identificar cada ordem e cada classe, tá certo? Aí hoje eu vou trabalhar com vocês e eu vou mostrar pra vocês a classe das unidades, que é mais simples e mais fácil de compreender também. Olha só, na classe das unidades a gente vê que temos três órgãos, né? A primeira ordem, que é a unidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É aquela contagem de um em um objeto. As dezenas são as classes, a segunda ordem, que aí a gente tem os números. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. O nome já diz, ó, dezena. Dezena que vem de dez. Uma dezena é dez, duas dezenas são vinte, três dezenas, trinta, quatro dezenas, quarenta, cinco dezenas, cinquenta e aí por diante. E temos também a centena, que é a contagem de cem em cem, que vai do cem até o novecentos. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. Então, uma dezena representa cem, duas dezenas, duzentos, três dezenas, trezentos, quatro dezenas, quatrocentos, cinco dezenas, quinhentos, seis dezenas, seiscentos, tá? Então, essa é a primeira classe, a classe das unidades simples. Ela é muito fácil da gente compreender. Nas outras aulas, a gente vai trabalhar com as outras classes, mas hoje eu quero que vocês compreendam como é que funciona a classe das unidades. Então, vamos recapitular aqui, vamos revisar um pouquinho. A primeira ordem diz respeito às unidades, o um ao nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Classe das dezenas, o nome já diz dez em dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta até o noventa. E o das centenas, que é representado pelos números cem, duzentos, trezentos, quatrocentos até o novecentos. Então, a gente tem, né, nessa classe, a gente tem três ordens. A primeira, a segunda e a terceira ordem. Aí, existe esse material que facilita muito a nossa compreensão sobre essa classe, que é a classe das unidades. E aí, esse material, ele vem assim, ó gente, é uma caixinha de madeira, que tem os cubinhos, esses pequenininhos, esses quadradinhos pequenininhos, que representam as unidades. Essa barra, que representa as dezenas. E tem esse grandão, essa placa grande, que representa a centena. Então, esse material vem com um monte de cubinhos, pra representar as unidades. Vem com as barras das dezenas e vem com a placa das centenas. Vamos fazer um joguinho, pra gente entender um pouquinho. Deixa eu ver se vocês estão compreendendo, a gente vai revisar ainda esse assunto. Mas eu vou fazer esse jogo com vocês, pra ver se vocês conseguiram entender, basicamente, o que eu quero passar pra vocês, tá bom? E aí, vamos começar, ó, o jogo da unidade de dezenas e centenas, tá certo? Olha só, qual é o valor? Aqui a gente tem três opções, e a pergunta é a seguinte. Qual é o valor de uma dezena? Eu falei pra vocês, uma dezena é o 10, é o 12 ou é o 1? Vocês conseguem lembrar o que é uma dezena? Uma dezena é o 10, o nome tá dizendo, 10. Olha só, certa resposta. Vamos pra próxima. Número 2, qual é o valor de uma centena? Eu também falei pra vocês, uma centena representa o 10, o 50 ou o 100? Olha o nome, centena, já disse que é o 100. Resposta letra C. Bora conferir? Aê, espero que vocês estejam acertando aí de casa. A próxima. Cinco dezenas. Ó, se uma dezena é 10, duas dezenas, 20, três dezenas, 30, quatro dezenas, 40, cinco dezenas é o 50. Cinco dezenas. Certa a resposta. Bora pra próxima. Uma dezena. Agora a gente já vai trabalhar com dezenas e unidades. Uma dezena e seis unidades. A gente sabe que uma dezena é 10 e seis unidades, 6. Então, 10 mais 6 é o 10, é o 16 ou é o 20? 16. Vamos marcar o 16 pra ver se tá certo? Aê. Não é difícil, é? Uma dezena e duas unidades. Aí eu sei que vocês já estão espertos. Uma dezena é 10, mais duas unidades, 12. Aê. O número igual, o número 20 é igual a 10 mais 10, 10 mais 20 ou 20 mais 2. Moleza pra vocês, né? 10 mais 10. Certa a resposta. E aqui a gente tem o número 8, é unidade, também falei pra vocês isso. Unidade, dezena ou centena? Dezena de 10 em 10. Centena de 100 em 100. Então, 8 só pode ser o quê? Unidade. Certa. Vamos pra última pergunta. Espero que vocês aí de casa estejam acertando tudo. Três dezenas. Moleza pra vocês, né? Três dezenas. É 15, é 6 ou é 30? Então, se a gente sabe que uma dezena é 10, duas dezenas é 20, três dezenas só pode ser o 30. Aê! Acertamos todas. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa aula. Só pra revisar rapidinho, né? Pra vocês verem. Essa questão do valor absoluto. Só uma revisãozinha rápida. O valor relativo é definido de acordo com a posição que ele ocupa. E o valor absoluto é o valor do algarismo. Então, esse algarismo isolado vai ser 2. E pra ele ser relativo, ele vai depender da posição que ele ocupa. Vimos também as classes das unidades, que a gente trabalhou com a unidade centena, a unidade dezena e a centena. Mostrei pra vocês o material dourado. E me despeço de vocês por hoje. Nas próximas aulas a gente continua esse trabalho com o sistema de numeração. Vamos passar algumas atividades pra vocês estarem respondendo aí na escola. E qualquer dúvida, procure um professor de vocês e a gente vai aprofundando esse conhecimento nas próximas aulas, tá bem? Um beijo pra vocês e até a próxima semana.